Pessoal, sejam muito bem-vindos para mais uma aula de conhecimentos bancários e hoje a gente vai estudar outro órgão normativo. Percebam que tudo que a gente estudou até agora, basicamente, a gente ficou desse lado aqui do sistema financeiro. Agora a gente vai dar um passo aqui para o lado. A gente vai estudar hoje o Conselho Nacional de Seguros Privados, que é responsável por normatizar o mercado de seguros privados. O mercado de seguros privados é onde a gente vai encontrar seguros, resseguros, títulos de capitalização e também previdências complementares do tipo aberto. A gente vai estudar esses produtos mais para frente, ao decorrer das aulas, mas entendam que eles são negociados no chamado mercado de seguros privados. E quem faz a oferta desse tipo de produto são as seguradoras e as resseguradoras, as entidades abertas de previdência e a sociedade de capitalização. Elas, quando oferecem esses produtos, elas devem observar as regras que foram colocadas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados. E já adianto para vocês o assunto da próxima aula, a Superintendência de Seguros Privados, que é a SUSEP, ela é responsável por enxergar se esse pessoal aqui está seguindo as regras que foram determinadas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados. Então, basicamente, o que acontece aqui. Só que aqui a gente está falando de outro mercado e, ao invés de ter dois órgãos, a gente tem apenas um, que é a SUSEP. Bom, vamos lá então. Conselho Nacional de Seguros Privados. Esse conselho foi criado pelo Decreto-Lei 73 de 1966 e é o órgão responsável por fixar as diretrizes e normas da política de seguros privados. Esse mesmo decreto instituiu o Sistema Nacional de Seguros Privados, que é constituído, então, o que faz parte do chamado Sistema Nacional de Seguros Privados? Faz parte dele o Conselho Nacional de Seguros Privados, que está aqui. Faz parte dele a Superintendência de Seguros Privados, que é a SUSEP, que está aqui. E, além disso, os resseguradores, as sociedades autorizadas a operarem em seguros privados, que estão, resumindo, estão aqui. E também os corretores habilitados, que fazem a intermediação aqui com essas entidades. Então, nada mais, nada menos que o Sistema Nacional de Seguros Privados é o mercado de seguros privados, tal como a gente viu aqui. Qual é a composição do Conselho? O Conselho é composto por representantes, tirando o Ministério da Fazenda, que é o presidente, os demais são representantes. Representantes do Ministério da Justiça, do Ministério da Previdência e Assistência Social, da SUSEP, do Banco Central e da CVM. O Ministro da Fazenda vai presidir o Conselho Nacional de Seguros Privados, está aqui. E, na sua ausência, quem vai presidir o Conselho é o superintendente da SUSEP, tá bom? Quais são as funções do Conselho Nacional de Seguros Privados? Bom, as funções são essas, tá? Fixar as diretrizes e normas da política de seguros privados, a gente já viu essa. Regular a constituição, organização, funcionamento e fiscalização dos que exercem atividades subordinadas à sua competência, bem como aplicação das penalidades previstas, tá? E quando a gente fala aqui das atividades subordinadas à sua competência, a gente está falando do Sistema Nacional de Seguros Privados. Estipular índices e demais condições técnicas sobre tarifas, investimentos e outras relações patrimoniais a serem observadas pelas sociedades seguradoras. Delimitar o capital das sociedades seguradoras e dos resseguradores. Fixar as características gerais e não específicas dos contratos de seguros. Estabelecer diretrizes gerais das operações de resseguro. Então, gerais, sempre geral, tá? E nunca específico. E sempre verbos aqui que vocês percebam que eles são semelhantes aos que a gente usou para o Conselho Monetário Nacional quando a gente estava falando da sua atividade de disciplinar o mercado financeiro. Aqui não tem política monetária, política cambial, política de crédito. Tem a política de seguros privados. Essa é uma diferença aí do Conselho Nacional de Seguros Privados do Conselho Monetário Nacional. Então, se apeguem bastante aqui. Quando a gente estiver falando de seguros, estiver falando sobre fixar, regular, estipular, delimitar, a gente está falando do Conselho Nacional de Seguros Privados. Percebam que a gente não precisa dar aquela ênfase tão grande quanto a gente dá no Conselho Monetário Nacional e Banco Central, porque eles, além de regularem as instituições que fazem parte do sistema financeiro, eles também são responsáveis por coordenar a política monetária, que ela é vital para o nosso país. Aqui, as atribuições do Conselho Nacional de Seguros Privados percebam que elas ficam mais restritas à sua área de atuação mesmo, que é o mercado de seguros privados, que é estar ditando as regras, condições gerais para o pessoal que faz parte desse mercado. Então, resumo para vocês, Conselho Nacional de Seguros Privados, a área dele é de seguros privados, o nível é normativo, os representantes, o Ministério da Fazenda, o Ministro da Fazenda, que é o presidente, Ministério da Justiça, da Previdência e Assistência Social, SUSEP, Banco Central e CVM. Chamo a atenção para vocês perceberem que, mesmo estando em mercados diferentes, o Banco Central e CVM também têm representantes no Conselho Nacional de Seguros Privados. E ele é vinculado, e isso é importante, cuidado com esse tipo de questão, ele não é vinculado ao Ministério da Previdência, ele é vinculado ao Ministério da Fazenda. Tanto é que o Ministério, aliás, tanto é que o Ministro da Fazenda é seu presidente. Então, cuidado, porque aqui seria uma questão boa para enganar. Afinal, quando a gente fala de seguros privados, a gente está falando muito de previdência aberta, que é como a gente vai resolver a maioria das questões e vocês vão ver quando a gente estudar a SUSEP. Na sequência, a gente volta com as questões que caíram e outras que eu elaborei para vocês treinar. Até!